Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e espero que estejam em casa, bem com suas famílias e mantendo a higiene. Hoje estou aqui para conversar com os alunos do segundo ano do ensino fundamental. Vocês estão acessando as atividades no link lição de casa no site da Prefeitura? Vamos conhecer a rotina dessa semana? Mas antes vou me apresentar. Meu nome é Yasiara, sou professora da Rede Pública Municipal de Itapevi. Hoje vou apresentar para vocês três atividades que estão na rotina semanal. A primeira é de língua portuguesa. Que tal pegar uma revista velha que tem em casa ou um livro antigo que você não usa mais e recortar letrinhas. Essas letras, vocês devem formar palavras. Quais palavras? Qualidades em relação à mamãe ou aquela pessoa que cuida de você, que você tem muito carinho. Olhem só essas sugestões aqui. Guerreira, amorosa, bonita, carinhosa, linda, talentosa, esperta. Essas são as minhas sugestões de palavras, mas você pode também ter as suas próprias palavras. Qualidades que você atribui à mamãe ou essa pessoa que cuida de você. Que tal? Não esqueça que depois que fizer o recorte das palavras e formar elas, pegue o seu caderno de língua portuguesa da escola e cole as palavrinhas. Assim você vai poder depois mostrar para a sua professora quando as aulas voltarem. Agora vamos à aula de matemática. Você vai acessar a rotina semanal. Tem um link no dia de terça-feira. Esse link, ele dá direto na notícia do Covid-19. Vocês vão observar que tem vários números. Nesses números tem pessoas que estão doentes, pessoas que estão curadas. anotem todos os números. São seis números. Já anotaram? Agora, pegue aquela revista antiga que você já estava recortando as letrinhas para fazer essa lição de matemática. Recorte números de zero a nove para formar os números que vocês estão vendo nas notícias do Covid-19 em Itapevi. Vamos a alguns exemplos? Primeiro exemplo, 102. Esse daqui representa, é um exemplo do número que nós estamos vendo hoje, que eu estou gravando, tá pessoal? Porque quando vocês acessarem a notícia, os números vão estar atualizados. 102 é o número de pessoas curadas pelo Covid-19. Próximo número, 331. E 331, o número de pessoas descartadas pelo Covid-19. Vocês vão formar seis números, que são exatamente os seis números que vocês estão vendo nessa tabelinha da notícia Covid-19 em Itapevi. Não esqueçam de anotar esses números no caderno de matemática. Pois assim, quando as aulas retornarem, vocês mostram ao professor. Tudo bem? Tchau. Agora, vamos à atividade de ciências? Essa atividade é muito legal. Ela se chama Minha Árvore Genealógica. Você sabe o que é uma árvore genealógica? Não? Uma árvore genealógica, ela representa quem você é, a sua família, sua origem, de onde você veio. Você conhece o nome dos seus bisavós? Não? Então, vamos pesquisar? Peça ajuda para a mamãe ou para o papai, quem fica com você em casa, tá bom? Pegue uma cartolina. Se não tiver, pode ser uma folha de sulfite. Não tem problema. Um lápis e canetinhas coloridas. Primeiro, escreva o nome da atividade. Minha Árvore Genealógica. Após escrever o nome da atividade, comece desenhando de baixo para cima, pois essa é uma árvore genealógica tradicional, onde você vai primeiro colocar quem você é. Então, você vai desenhar aqui a árvore, no meio colocar uma linha, colocar o seu nome aqui, tá bom? Depois vai colocar do lado esquerdo o nome da mamãe e do lado direito o nome do papai. Vamos começar pela mamãe. Em cima da árvore da mamãe, você vai desenhar mais duas árvores, por quê? Uma representa a mãe dela, o outro o pai dela, ou seja, sua avó e seu avô. Em cima da sua avó, você vai desenhar mais uma árvore, porém com duas linhas, pois representa a mãe da sua avó e o pai da sua avó. Maternos, não esqueçam! Em cima da árvore da sua avó materna, você também vai desenhar mais uma com duas linhas, que representam a mamãe e o papai do seu avô materno. Se você não sabe os nomes, pergunte em casa. Investigue. Olha que legal, uma atividade bem divertida para você fazer em família. Não esqueça o lado do papai. A mesma coisa, vai desenhar mais duas árvores em cima com uma linha, que é a mãe e o pai do seu papai. E em cima dessa, mais duas com duas linhas, que é a mãe e o pai do seu avô e a mãe e o pai da sua avó paterno. Tudo bem? Entenderam a atividade? Olha que legal, eu fiz essa e deixei bem colorida. Que tal vocês também fazerem a mesma coisa? Pessoal, essas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, fiquem em casa, lavem bem as mãos e compartilhem esse link que está aqui na tela do seu vídeo. Tá bom? Um beijo e até mais! Tchau, tchau!